A prática milenar tem transformado vidas como a de Alberes, detento da Penitenciária de Segurança Máxima de Igarassu há três anos. A gente se sente mais tranquilo em relação ao ambiente, que é um ambiente infelizmente hostil porque a maioria o torna hostil. Então me tornou mais tranquilo com relação a tudo isso que paira sobre esse lugar aqui. Para Edinaldo, cada aula é uma emoção diferente. Tem sido muito interessante, pois eu consegui através da respiração, sentir uma sensação de que eu estava na liberdade, coisas novas acontecendo em minha vida. Além da meditação, cursos de técnica de respiração e yoga também fazem parte da rotina dos detentos. Os encontros acontecem na capela quatro vezes por semana. No início da aula, o momento é de concentração. Som aqui, sol do silêncio. Durante o relaxamento, música. Mariana dedica seis horas por semana ao trabalho voluntário e se orgulha em fazer parte do projeto. Para mim, hoje em dia, é minha vida. Eu tirei um ano sabático para me dedicar a isso, porque desde que eu fiz o curso de respiração, eu fiquei muito tocada com as transformações que aconteceram comigo. E aí, eu achei que o mundo inteiro precisa. O programa chegou ao presídio de Igarassu graças a uma parceria entre a Fundação Arte de Viver com a Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco. Com o objetivo de transformar a vida das pessoas que estão presas, o trabalho no sistema carcerário conseguiu resultados surpreendentes durante sua execução em dois presídios do Rio de Janeiro. Nós temos percebido uma mudança no comportamento deles, até na relação entre eles, muito boa mudança. Em alguns casos, assim, a gente até se surpreendeu, porque detentos que sempre vinham brigando com outros, sempre tinham problemas. Hoje em dia, ele está convivendo melhor com os outros. O projeto deve chegar ao Recife no próximo ano e tem como um dos objetivos acreditar que nenhum indivíduo é verdadeiramente mau, porém comete crimes devido a fatores externos estressantes. Com isso, vai libertando, muitas vezes, esses traumas doentios, essas emoções negativas. São quatro cursos agora no Brasil de Igarassu e a gente vai responder, primeiramente, para o presídio, o antigo professor Anibobrun. Isso é ressocialização.